Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bolsinha, tá? Uma bolsinha infantil. Essa bolsinha, eu vou utilizar ela pra saídas rápidas, porque a bolsa da minha filha é muito grande, tá? Então, às vezes você vai dar uma saídinha rápida e você quer levar pouquinha coisa e o ideal é uma bolsinha pequena, tá? Então, pra fazer essa bolsa, eu tô usando aqui, pra parte de fora eu tô usando o tricoline, aqui na parte de dentro eu tô usando o brilho e vou usar, pra acolchoar ela, vou usar a manta, essa manta aqui, tá bom? Aí eu cortei aqui pro corpo da bolsa, eu cortei no tecido de dentro e no tecido de fora, eu cortei 28 por 60. 60 é ela toda assim, tá? Não vai aparecer no vídeo, mas ela toda assim. Então, eu cortei 28 por 60, no tecido de fora e no tecido de dentro. Aí eu peguei a manta e cortei, só que eu cortei maior, tá gente? Porque às vezes ela repuxa e ela puxa um pouquinho pra dentro, então eu cortei maior e vou fazer a costura. E depois se eu costurar aqui, eu corto e tiro o excesso da manta, tá? Então, esse aqui é o corpo da bolsa. Pra as laterais da bolsa, eu cortei duas vezes, né? São duas laterais. Cortei. 15 por 24, tá gente? 15 por 24. No tecido de fora e no tecido de dentro, duas vezes, tá? Daí eu cortei duas vezes também a manta, um pouco maior do que esse tamanho aqui, ok? Pro bolso, gente, eu cortei um com 28,5 por, porque eu vou dobrar ele, né? Vou cortar ele aberto, mas depois eu dobro pra dar um acabamento melhor. 28,5 por 23 e o outro com 28,5 por 34, tá? Daí, gente, eu só cortei esses dois bolsos. Mas o que você vai estar fazendo? Você vai colocar o bolso, os bolsos, onde você achar melhor. O bolso vai ser cortado dessa forma aqui que eu cortei. Pra dobrar ele aqui, essa parte aqui ficar pra cima de acabamento, tá? Esses dois bolsos aqui, eu tô pensando em colocar ele aqui na frente da bolsa. Tá? Assim. Ou vou cortar outro desse, com outro tecido. E é bom você cortar também um desse mesmo tamanho aqui do grande, que é 28 por 34, pra colocar dentro da bolsa. Daí você pode colocar aí um assim, outro menor, tá? Dentro da bolsa. E se você quiser que eu não cortei, mas também você pode cortar aqui nas laterais da bolsa, você pode cortar um bolsinho pequeno aqui. Se você for cortar um bolsinho aqui, ele vai ser quanto? Ele vai ser de 14. Vamos supor que você queira o bolso nessa altura aqui. Por exemplo, por 10. Como é 10 aqui, você vai cortar 20, pra poder dobrar ele, tá? Bom, então pronto. A gente corta todos os nossos tecidos. Daí o que eu vou fazer? Eu vou acolchoar essas partes que eu tenho que acolchoar na minha bolsa. Vou pegar o tecido de dentro. Colocar a minha manta no meio, né? E pegar o tecido de fora. Eu vou colocar... Geralmente, quando a gente costura, a gente coloca direito com direito. Essa costura vai ficar pra fora mesmo, tá, gente? Vou colocar aqui, eu vejo o mestre aqui pra ele ficar todo igualzinho, tá? Coloco o alfinete pra ele ficar todo igualzinho. Aí aqui, gente, você pode costurar. Ou assim, ó. Passar várias costuras assim. Claro que você vai medir, né? Pra eles ficarem todos do mesmo tamanho, tá? Ou você pode passar assim. Em diagonal. Medindo. Você passou a primeira aqui, você mede daqui pra cá. Se você mediu quatro centímetros daqui pra cá, passou a segunda, mede quatro daqui pra cá, passa a terceira. Mede mais quatro daqui pra cá, a quarta. Mais quatro, a quinta. Eu acho que eu vou passar assim, em diagonal, só um. Tá? Porque você pode passar em diagonal assim, nessa direção e depois nessa direção. Tá? Pra ele formar aquele triângulozinho aqui. Mas eu acho que eu vou passar só em diagonal, só uma vez, tá? Eu vou fazer isso nessa, né? Eu faço o sanduíche. E vou fazendo essas duas também, na lateral da bolsa. Tecido de dentro. Manta. E o tecido de fora, tá? Faço do mesmo jeito. Se eu for fazer reto, eu faço reto aqui também. Se eu for fazer em diagonal, faço em diagonal também. Tá? E o outro, e a outra lateral. Tecido de dentro. Manta. E o tecido de fora. Então, eu vou passar essas costurinhas, tá? Pra fazer o nosso acolhão. Então, pessoal, eu fiz todo o acolhão, né? Nas duas partes, da lateral e na parte do corpo da bolsa, tá? Uma dica, gente, que eu vou dar pra vocês, é que é bem fácil fazer o acolhão com o poá. Porque eu medi as bolinhas, tá? Eu passei a costura aqui nessa bolinha, pulei uma bolinha, passei nessa outra. Pulei uma bolinha, passei, entendeu? Então, eu não precisei marcar com a régua, com a trinha, todas essas costuras que eu fiz, tá? Bom, aí depois que eu fizer isso, eu vou fazer o seguinte. Ah, a gente vai cortar todo o excesso, tá? Todo o excesso que ficou da manta, tá? Você vai cortar de todos eles. E aí, gente, depois que a gente cortar tudo isso, a gente vai colocar os bolsos, tá? Pronto, eu vou cortar só até aqui. Depois eu corto todo, depois eu corto o resto, tá? Pra mostrar pra vocês como é que a gente vai colocar o bolso. A nossa bolsa, ela vai ficar assim, tá? Mas ela vai ter um fundo aqui. Esse fundo vai ser o tamanho dessa lateral aqui, tá? Porque a gente vai pegar essa lateral e vai costurar ela aqui, ó. Tá entendendo, gente? Vamos costurar ela aqui. Então, ela vai virar aqui, ó, o nosso fundo. E vai virar aqui, vamos costurar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dobrar ela no meio, tá? Dobrar a nossa bolsa no meio. Vou colocar um alfinete. Esse aqui eu tô fazendo pra descobrir o fundo, tá? A gente coloca o alfinete aqui na dobra. Aqui, ó. No meio. E aí, gente, vamos ver quanto tem essa nossa lateral. Só achar a minha trinta. Acho que eu levei lá pra cima. Mas, ó, a gente vai pegar... A gente vai ver quanto que tem essa lateral aqui. Então, pessoal, aqui tem 14 centímetros, tá? Que vai ser o fundo da nossa bolsa. E aí, você vê aqui, como aqui é o meio da bolsa, você vai colocar pra parte da frente 7 centímetros. Tá? Você sobe pra parte da frente 7 centímetros. Você mede do mesmo jeito aqui do outro lado, o meio, e sobe 7 centímetros, tá? Aí, essa aqui vai ser a nossa parte da frente. E aí, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar... Você sabe que o nosso fundo... O nosso fundo... Ele vai começar aqui. Então, o nosso bolso tem que começar daqui pra cima, tá? Eu peguei, gente... Além daquele que eu mostrei pra vocês, que eu tinha cortado, eu cortei mais esse aqui. Pra dar mais... Ter mais um bolso, dar um diferenciado, tá? Eu acho que eu vou diminuir ele mais um pouquinho aqui. E aí, eu venho e coloco esse aqui, aqui. E como é que a gente vai costurar o bolso, gente? A gente vai costurar ao mesmo tempo o bolso da frente e o bolso de trás. Pra poder fazer uma costura só. Então, você... Pera aí. Você põe aqui o bolso da frente, tá? E vem aqui por dentro e coloca o bolso de trás. Porque quando você passar a costura pra costurar o bolso da frente, ao mesmo tempo você vai estar costurando o bolso de trás, tá? Daí, como é que a gente vai fazer? Aí, quando você for costurar, você vai fazer assim. Você vai... Deixa eu ajeitar esse bolso aqui. Coloca bem o alfinete, né? Pra ele ficar todo direitinho. Esse aqui eu vou cortar mais um pouquinho. Pra ele ficar menor. Aí, você vai medir o meio, tá? Da tua bolsa. Porque ela tem 28, o meio vai ser 14. Então, o meio vai ser aqui. E bem aqui no meio... E você vai passar uma costura, tá? Aqui em cima, você pode deixar dessa forma aqui. Que eu acho que eu vou deixar assim. Ou você pode passar uma costurinha, se você quiser. Antes de fazer isso que eu tô fazendo. Pode passar uma costurinha aqui. Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Depois, quando a gente passar, né? Ele brinca aqui, ó. Vai ficar brincado. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Você vai fazer como? Você vai passar uma costurinha. Aqui, ele tem que ficar fundo com fundo, o bolso, tá? Você pode dobrar aí um pouquinho pra dentro. Aqui, ó. Você vai dobrar os dois. Tá? E vai dobrar aqui o de trás pra dentro também. Do mesmo jeito que você dobrou esse aqui. Então, você dobra eles pra dentro. Eles têm que ficar na mesma altura. E aí, você vai passar uma costurinha aqui embaixo. Né? Pra fechar o fundo do nosso bolso. Uma costurinha aqui embaixo. E uma costurinha aqui no meio. Pronto. Porque a outra costura aqui vai ser quando a gente for fechar as laterais. Então, é isso. Pra fazer o bolso. Coloquei o bolso que eu fiz aqui. Tá? E coloquei o de trás. Igual com esse aqui. Passa uma costura aqui no fundo. E passa uma costura aqui no meio. Então, pessoal. Eu marquei, né? Daquela forma os bolsos. E aí, ó. Ficou os dois aqui. E o outro aqui atrás maior. Tá? Daí, eu passei, juntei eles. Né? Bem direitinho. Um com o outro aqui. O mais próximo possível. Daí, você passa uma costurinha aqui embaixo. Tá? E depois passa uma costurinha aqui. Tá vendo? Ele ficou assim. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa lateral. Aqui, gente. A gente... Geralmente, na costura, a gente... Quando vai costurar, a gente coloca direito com direito e costura, né? Pra costura ficar pra dentro do avesso. Aqui, como a gente vai usar o viés, a gente vai colocar avesso com avesso, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Coloca aqui a lateral. Ó. Avesso com avesso. Sua costura vai ser aqui pelo lado direito. Tá? E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui. Ajeita bem direitinho aqui os bolsos. Com a lateral. Pra ele ficar bem certinho. O bolso de trás também. E o de dentro também, ó. Ó. Aqui vira, né? Assim. Passa a costurinha aqui. E aí, aqui vira novamente. Tá? E passa a costurinha aqui. Então, a gente vai passar a costurinha ao redor da lateral, né? Juntando a lateral com a bolsa, ó. Aqui, aqui, que é o fundo e aqui, tá? Vamos fazer isso dos dois lados. Então, pessoal, ó. Eu já fiz aquela costurinha, né? Aqui na lateral, ó. Coloquei avesso com avesso. E a costura ficou aqui do lado direito mesmo, tá? Pra gente colocar o viés. Ela ficou assim por dentro. Aqui os bolsinhos, tá vendo? Aqui os bolsinhos de fora. Aí, gente, aqui, depois que você fizer isso, você vai acertar todas as pontinhas, assim, ó. Que tiver sobrando, tá? Vai tirar todas essas pontinhas que estão sobrando. E você deixa ele um pouquinho fino aqui. Não deixa ele muito grosso, não, pra gente poder colocar o viés, tá? Aqui em cima também, ó. Se ficar assim, você já vem e dá uma ajeitada. Tá certo? Vai ajeitando, onde você acha que deve tirar, dar uma paradinha, tá bom? Pronto. Aí, depois que você fizer, depois eu ajeito direitinho. Depois que você parar em todos os cantinhos que estão sobrando, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o viés. Eu tentei colocar esse viés mais fino aqui, mas não dá certo. Ele vai ficar muito, muito apertadinho, tá? A gente vai usar o grosso mesmo, tá? Esse aqui. Se você quiser fazer o viés com o tecido, também dá pra fazer, mas vai dar muito mais trabalho. Então, eu peguei aqui o viés grosso. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o viés ao redor de toda essa parte lateral que a gente colocou, assim. Tá bom? Daqui até aqui. Então, vai colocar ele assim. Ao redor dessa lateral e ao redor dessa lateral. Como é que a gente vai colocar? Pra colocar o viés, você vai pegar ele assim, ó. Colocar aqui o direito dele com o direito da bolsa. Vai abrir essa lateralzinha aqui, ó. Tá vendo? Abre essa lateral que já vem vincada. Vai colocar aqui. E aí, você vem e já pode passar a costura até nesse vinco aqui, tá? Vou pegar esse vinco aqui como referência. Pode ser. Tá certo? Não tem problema, não. Então, você põe aqui. E aí, vai costurando aqui. Por dentro, tá? Onde tá vincada, você tenta costurar em cima dessa costura que já tem. Ou um pouquinho mais pra dentro. Pra que ela não... Depois que você terminar de costurar aqui e virar, ela não apareça, tá, gente? Se você achar que não dá pra costurar em cima, você costura um pouquinho mais pra dentro dela. Tá? Aí, você vai costurar assim. Tá vendo? Dessa forma. Até aqui, ó. Coloca aqui. Costura aqui. Costura aqui até chegar aqui no finalzinho, tá, gente? Até chegar bem aqui no finalzinho. Depois que você chegar nesse finalzinho, ó, o que você vai fazer? Você volta aqui de novo e aí você vai virar o viés aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Aí, você pode ou fazer uma costurinhazinha na mão aqui, invisível. Ou você pode simplesmente passar a costura na máquina mesmo. Eu vou passar na máquina porque eu acho mais prático. Você só tem que ter cuidado pra que ela saia bem direitinho aqui desse outro lado, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Colocar o viés desse lado. E colocar o viés desse lado, tá? Então, pessoal, eu coloquei o viés ao redor da bolsa toda, tá vendo? Aqui o fundo e a parte de trás. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou colocar essa partezinha aqui de cima. Essa bolsa, gente, eu tirei o modelo... Assim, eu me inspirei nessa bolsinha aqui da minha filha, tá? Aí, essa aqui é com feltro. Mas, com feltro, ela sempre acaba caindo as coisinhas de dentro. Mas, eu vou fazer outro tipo de fechamento. Vou mostrar pra vocês. No começo, eu cortei essas tirinhas aqui de 26 por 43, se eu não me engano. Aí, agora, eu deixei 26 por 40. Por quê? Porque aqui na largura dela, ela tem que ficar no tamanho dessa com essa. E a outra dessa com essa. São duas, tá? Então, ficou assim. Ficou 26 por 40. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas aqui, tá? Vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Vou passar as duas costurinhas aqui. Aí, se você quiser, vou passar o zigue-zague ou o overlock. Eu não vou passar porque, como ele vai ficar pra dentro, né? Aí, eu acho que ele não tem necessidade. Tanto necessidade. Aí, você vai virar ele no meio aqui, ó. Assim. Vai ficar no meio. Dobrado no meio. Tá vendo? A costurinha aqui. E a outra costurinha aqui. Ok? Ele vai ficar assim. Aí, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente colocou esse viés aqui, a gente vai colocar esse daqui. Ah, gente. Só que aqui, a gente vai ter que colocar a alça, tá? Mas, deixa eu explicar logo pra vocês. Aqui, vocês vão marcar o meio dele, tá? E aqui, quando você marcar o meio... Ô, desculpa, gente. Não tava dando pra ver. Aqui, você vai marcar o meio da lateral. E aí, você vem aqui... Vai colocar... Digamos assim, avesso com avesso. Apesar que aqui, essa parte não tem avesso, mas seria avesso com avesso. E vai colocar essa costurinha aqui, tá? Aqui no meio, onde você marcou. Ok? Ela vai ficar bem aqui no meio. Tá? Aí, você vem aqui pro outro lado. Marca o meio aqui da outra lateral. Então, pessoal, eu coloquei aqui a costura aqui no meio da nossa lateral. E a outra costura aqui no meio da nossa lateral, tá? E aí, essa parte... Ela vai vir toda aqui. Ok? Vai ser costurada toda aqui ao redor da nossa bolsa. Você pode até medir aqui. Se você achar que ela tá grande, ó... Você já dá uma diminuída nela. Ok? No caso, eu tô achando que ela tá grande aqui, eu vou diminuir ela. Mas eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer. As alças, você pode até fazer de tecido, tá? Eu resolvi colocar esse aqui. Esse aqui é um... É... É um tiro de alça mesmo pra bolsa. Eu comprei no armarinho, tá? E eu cortei duas de 34 centímetros. Aí, aqui... Ela vai ficar assim. E aí, você põe a alça aqui. Tá? Pode pôr aqui por dentro também. Tanto faz colocar por fora ou por dentro. Porque aí vem o viés e o viés vai passar por cima, tá? Ó. Claro que você vai medir o meio aqui, que já tem, né? Aí, daqui pra cá, você coloca uns 5 centímetros, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Coloca 5 centímetros e começa ela. Não é o meio dela, é o começo dela. Ela vai ficar aqui, tá? Olha só. Vai ficar aqui. Aí, depois, você vai vir pro viés. O viés é bom você começar aqui na lateral, tá, gente? Começa aqui na lateral, ó. Vai colocando. E aí, ele vai vir aqui, ó. E vai passar por cima. Da minha bolsa, do meu fechamento e da alça. Nessa parte aqui, ele vai passar por cima de tudo. E aí, quando você subir a alça aqui, ó. Ela vai ficar assim. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou... O que eu vou fazer primeiro, gente? Vou colocar aqui as costuras aqui na lateral, né? Ajeitar ela aqui todinha. Colocar as alcinhas aqui, né? Coloco essa aqui, a outra do outro lado. E passo a costura ao redor pra juntar tudo isso. Tá? E depois, porque eu vou colocar o mesmo. Então, pessoal, ó. Passei a costurinha aqui, né? Juntando aqui a alcinha. Ela ficou assim pra dentro. Juntei aqui a alça, as duas alças. A parte que vai fechar a bolsa e a bolsa, tá? Ajeitei aqui, coloquei as costurinhas aqui pra lateral, tá? Medi aqui do meio. Peguei o meio do meio. Medi 5 centímetros e coloquei a alça. 5 centímetros. Aqui do meio também atrás, 5 centímetros. 5 centímetros. E aí, passei a costura nele todinha. Da mesma forma que a gente colocou o viés aqui, que eu mostrei pra vocês, a gente vai colocar aqui. Eu vou começar pela lateral, tá? Aí você vem, abre aqui, passa a costurinha aqui todinha ao redor dele até chegar aqui. E depois vira pra dentro e passa a costurinha novamente, tá bom? E aí você coloca o viés aqui nele todinho. Aí depois que você colocar o viés, que vai ficar assim, o que vai faltar a gente ficar fazendo? Fazer. O que vai faltar a gente fazer? A gente vai pegar essa partezinha aqui, ó. Essa dobra desse fechamento aqui. E aí a gente vai passar uma costurinha, gente, ao redor dele todo, bem aqui, tá? Bem aqui pertinho da vinca. E depois vai passar outra costurinha mais ou menos aqui. Porque aí, nesse espaço entre os dois alfinetes, que vai ficar um espaço entre as duas costuras, eu vou passar essa tirinha aqui. Essa fitinha aqui que eu comprei. Vou passar pra gente poder puxar e amarrar, tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos botar o viés aqui e vamos passar uma costurinha ao redor aqui todinho, bem pertinho do vinho e depois vamos passar outra aqui embaixo, tá? Mais ou menos aqui, eu tô deixando entre as duas costuras, mais ou menos um centímetro e meio entre as duas costuras, tá? Então, pessoal, tá aqui a nossa bolsinha quase pronta. Coloquei o viés aqui, tá? E aqui eu passei aquelas costurinhas que eu falei pra vocês, tá? Uma em cima e outra embaixo. Aí o que a gente vai fazer? Aqui, você vai marcar o meio dela, tá? Aqui o meio. Aí na parte da frente, por fora aqui, ó, só no que tá por cima, tá, gente? Não é pra cortar os dois tecidos, é só no de cima. Você vai cortar um pedacinho aqui, tá vendo? Só cortei o de cima, o de baixo não, tá? Vamos abrir ele mais um pouquinho aqui, tá? Pronto. Aí depois que você abriu esse buraquinho, eu peguei esse cordão, gente. Tem dizendo aqui nele que é cordão de polipropileno, tá? De 6 milímetros. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele no grampo. Vou colocar ele aqui no grampo. Esse lado aqui, eu acho que eles endureceram alguma coisa ali, queimaram. Acho que tem que queimar aqui na pontinha, tá? Ó, senão ele desfia. Tem que ser por aqui mesmo. Vou colocar assim na lateral, ver se eu consigo. Pronto. Aí depois vocês queimam esse lado aqui, como era o começo, ele tá queimado, eu não desfiro. Aí eu venho aqui no meu buraquinho. E vou passar o meu cordão. Mas vocês podem colocar outro cordão também. Ou vocês podem até fazer também com o tecido, tá? Se vocês preferirem. Aí eu vou passar ele todo junto aqui por dentro da minha bolsa. Ao redor, né? Dessa partezinha. Então, gente, passei todinho o cordão. Aí saiu aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele todinho aqui, deixar ele bem aberto. Né? Que vai ser a abertura da minha bolsa. Daí, eu vou ver aqui o tamanho que eu quero, mais ou menos. E vou dar um nozinho aqui, duplo, assim, com os dois juntos, tá? Deixa eu cortar um pouquinho aqui, ó. E aí depois vocês queimam essas pontinhas, as pontinhas, tá? Pra não desfiar. Aí você puxa bem pra dar um nó bem seguro. Pronto. Ele vai ficar assim, tá? Aí como é que você vai fazer? Pra fechar, você só puxa aqui, ó. Tá vendo? E aí ela fecha a sua bolsa aqui. Dá pra puxar mais ainda, se você quiser, tá? Fechar mais ainda. E ela vai ficar assim. E a nossa bolsinha vai ficar dessa forma, desse jeitinho aqui, tá? Uma coisa, gente, que eu costumo fazer quando eu faço bolsa, assim, bolsinha, bolsinha assim, ou bolsa pra mim mesma, o que que eu costumo fazer? Pra esse fundo aqui, ó, ele ficar bem durinho, eu corto um pedaço de papelão no tamanho aqui do fundo. Esse aqui tá um pouco maior aqui, deixa eu deixar mais um pouquinho aqui. Aí eu corto um pedaço de papelão no tamanho do fundo, coloco no fundo da bolsa. Antes de colocar, eu não coloco ele dessa forma. Eu pego um pedaço de tecido, um pouco maior do que esse papelão, e cubro ele. Ou colando com a cola branca, ou costurando, se a sua máquina suportar costurar o papelão, tá? Pronto. Depois que eu cobrir, eu vou pegar um tecido, né, desse aqui, desse tecidinho aqui. Vou passar aqui em cima, vou cobrir ele todinho, e aí eu coloco ele aqui no fundo da minha bolsa. Tá vendo? Lá no fundo da bolsa. Isso faz com que a bolsa fique durinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? É bem legal isso, gente. Então pronto, tá finalizado, tá, gente? Só falta, depois eu vou cobrir ali, e pronto. Aqui você fecha a bolsinha, tá? Você pode até colocar um cordão mais fino, porque esse meu aqui é um pouquinho grosso, tá? Mas não tem problema não. Você pega aqui a sua bolsinha, ó. E tá pronto. Gente, pra finalizar a bolsinha, eu coloquei essa florzinha na lateral, tá? Essa florzinha lá no meu canal ensina o que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Compartilha esse vídeo. E até os próximos vídeos, tá? E até os próximos vídeos, tá?